Salve, salve galera É... Eu já vou estar aqui trazendo vídeo Jogando 8 um balpô Tá conectando a internet Acho que tá uma bosta Vou chamar meu amigo Meu amigo, ele tá aqui do lado dele Também tem um canal, vou deixar O nome O nome dele Ali na descrição Tive que gastar Dólar Ele tá aqui do meu lado Vamos valer no refri? Bora Vale no refri Vai, mas eu quero mesmo Tão bem Tão bem Então galera Se você não for inscrito Se inscreve Deixa seu like Que vai tá me ajudando muito Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Aí, ó, galera Quem não é inscrito Do canal do vídeo, já se inscreva Já deixa aquele like Pra incentivar ele pra fazer isso Que o moleque é piso Mas vai perder pra mim, como sempre E agora é minha vez E aí, perdi Eu vou ter que dar uma coca pra ele Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Amanhã vai ter mais de outros jogos Então, aí, se eu se relembrando Se inscreve no canal Que vai me ajudar muito Deixa aquele like A parte no sininho Que todas as notificações Vai chegar a você Deixa eu falar Ele quer falar assim, já deixa o seu like Se inscreva Já ativa o sininho Fui Fui E aí, se inscreve E aí, se inscreve E aí, se inscreve